Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Everton do canal OPCzão, vim trazer aqui pra vocês mais uma placa de vídeo que eu comprei no AliExpress que é uma RTX 3070 de 2GB da marca MLLSE, mas infelizmente essa placa de vídeo veio sem funcionar pessoal, essa placa de vídeo está com defeito eu comprei na loja oficial da MLLSE, que é essa loja aqui, que foi aberta 3 anos atrás, é uma loja que tem ótimas notas ela está com 96% de avaliações positivas, a nota máxima que é sim, ou seja, é uma loja que tem ótimas notas mas infelizmente a placa que eles me mandaram está com defeito, vou explicar pra vocês mais ou menos o defeito no decorrer do vídeo vou fazer o unboxing também da placa de vídeo, antes de eu testar pessoal, eu sempre faço unboxing recomendo que vocês façam isso quando você receber algum produto, porque caso você queira abrir alguma disputa pra poder tentar pegar seu dinheiro de volta, esse unboxing vai ser necessário, porque você vai mostrar que você abriu a placa que você testou e etc, então sempre faça isso pra você ter mais segurança e pra você ter mais registro aí sobre a placa, sobre o produto que você comprou então pessoal, vou mostrar o unboxing, não vou falar nele, vou deixar passando o trecho com a musiquinha aí pra vocês ela veio bem embalada, ela veio no plástico bolho, no plástico a ar, ela veio bem protegida mas infelizmente o importante que ela funcionar, não aconteceu a gente vai testar essa placa de vídeo aqui em dois PCs, vai ser uma M4 nesse PC a M4 vai ter uma B550M mais um 5800X mais uma fonte da XPG, uma Core Reactor de 850W também vou testar com mais outras duas placas de vídeo que vai ser uma EX 6600M da 51RISC e uma ATX 2060 de 6GB é Elton, por que você vai testar com essas duas placas de vídeo? porque eu quero mostrar que os dois PCs estão funcionando já o outro PC vai ser um X99 com uma F8 mais uma fonte da Redragon, uma de 750W 80 Plus Gold, que também é uma fonte de ótima qualidade então eu espero que vocês gostem desse vídeo já estou resolvendo aqui os Paranauê já estou trocando ideia com vendedor pra ver o que faz no final do vídeo aí eu termino de explicar o resto pra vocês E aí Música Agora pessoal, vamos começar aqui com os testes da placa de vídeo Em alguns momentos aqui eu vou acelerar esse vídeo Porque a gente vai fazer aqui vários testes Para mostrar para vocês que a placa aparentemente está com defeito Aparentemente não, está com defeito E é o seguinte, a gente fez um box tranquilamente A placa veio extremamente embalada E olha que eu não estou denegrindo nenhuma marca, nenhuma loja Você tem que comprar, já sabendo dos riscos Como é uma placa de vídeo usada Esse modelinho aqui em específico é usado Deve ter sido utilizado bastante mineração Pode dar defeito Então você tem que saber dos riscos Mas enfim, coloquei a placa de vídeo ali Depois que fiz o unboxing, fui testar E não estava dando imagem pessoal Deixei por uns 2, 3 minutinhos mais ou menos E eu pensei que poderia ser algum problema nas memórias Porque pode acontecer Às vezes você troca de memória, só que eu não troquei Mas eu estou dando uma hipótese aqui para vocês Aí quando você troca de memória, às vezes dá algum bug Não reconhece a memória Aí você tem que esperar alguns minutinhos para poder reconhecer Ou quando você também troca de CPU, acontece isso Aí você tem que esperar alguns minutinhos para poder reconhecer Quando não reconhece, você vai ter que resetar a BIOS Ou você reinicia o PC, porque assim ele reconhece Achei a princípio que poderia ser algum problema desse tipo Aí eu estava gerando imagem Deixei ali uns 2, 3 minutinhos E infelizmente começou a sair um cheirinho de queimado Vou mostrar aqui para vocês mais ou menos a região Nessa região aqui pessoal Que é na região do VRM Porque até agora eu consigo sentir um cheiro de queimado nessa região A placa não estava esquentando, mas começou a sair um cheirinho de queimado Provavelmente deve ter queimado essa parte aqui Que é importante para a alimentação da placa de vídeo Então foi isso que aconteceu basicamente pessoal A placa não deu imagem E começou a sair um cheiro de queimado Provavelmente por ser placa de mineração Mas enfim, esse aqui foi o caso que aconteceu comigo Dessa RTX 3070 e da MLLSR Então agora pessoal, vamos começar aqui com os testes Primeiro a gente vai testar aqui a 3070 no primeiro PC Depois a gente testa no segundo PC Depois a gente vai testar aqui a 6600M Essa aqui está funcionando perfeitamente É uma placa de vídeo 1050 em RISC Para a gente fazer um teste aqui mostrando que realmente Essa placa não está funcionando Para deixar tudo concreto para vocês E a outra placa que eu vou testar vai ser essa 2060 da Gigabyte Que eu também comprei no AliExpress E é uma placa que funciona perfeitamente também A gente vai testar aí 3 placas nos dois PCs Que é o PC Ryzen e o PC X99 E pessoal, eu quero avisar aqui vocês Que como a placa já está com defeito Não é aconselhável você ficar fazendo esse tipo de coisa Eu só estou fazendo isso aqui para poder mostrar para vocês Como ela está com defeito Provavelmente vai ser ali na parte do VRM E ser arriscado, pode acabar estragando o PC Estou me arriscando para poder mostrar um conteúdo aí para vocês Então eu vou apertar ali o botão do gabinete Botão Power E vocês vão ver aqui no monitor Vou deixar por no máximo um minuto Para vocês poderem ver que não vai gerar imagem Depois a gente troca de placa de vídeo Então pessoal, aparentemente lá na placa mãe Tem um display Lá em cima está marcando que é problema de GPU O que eu vou fazer? Eu vou desligar aqui Porque está com um cheirinho meio estranho ali Eu não quero arriscar nada não Vocês podem ver que não gerou imagem Já era para ter gerado a imagem Vou desligar aqui Para mim não correr o risco A gente testa aqui a 6600M Então pessoal A gente vai testar aqui a 6600M Já coloquei ela ali no PC Vou ligar aqui a fonte Vou ligar aqui o gabinete Para vocês poderem ver que está funcionando tudo perfeitamente E vocês fiquem de olho Não sei se é para enxergar muito bem Mas tem uma luzinha lá na placa mãe Aquela luzinha passa por algumas etapas Ela passa por CPU VGA E passa de boot Quando passa de boot Ela apaga E começa a dar imagem No PC Vocês vão ver que já deu imagem aqui Tranquilamente Vou até entrar no meu Windows aqui Utilizando a 6600M Na 3070 Ela trava na opção de VGA No caso seria problema com placa de vídeo Então agora a gente vai trocar novamente De placa de vídeo Vou colocar agora a 2060 Essa aqui é uma da Gigabyte Vou mostrar aqui para vocês Vou instalar ela ali agora no PC Para vocês poderem ver que também está funcionando perfeitamente Pronto Já instalei aqui a RTX 2060 da Gigabyte Agora eu vou ligar aqui para vocês o PC novamente Deu imagem aqui no monitor Vou esperar aqui iniciar o Windows Vou entrar novamente aqui Na área de trabalho Para mostrar para vocês Já funcionou pessoal Está vendo como é que é rápido Sem nenhuma complicação Instalou Funcionou O negócio mesmo aqui é a placa de vídeo Agora eu vou testar para vocês no PC X99 Porque no PC X99 dá para a gente escutar os beeps Tem uma coisa interessante nessas placas no X99 Que ela tem um spike de beeps E também tem um código debug Geralmente quando é problema de placa de vídeo Essas placas no X99 bipam 5 vezes E geralmente quando ela bipa essas 5 vezes Ela trava no código D6 Que esse é o código de placa de vídeo Então agora a gente vai desmontar aqui Vou tirar esse PC Vou passar o outro para cá Então eu vou acelerar para vocês aqui novamente Essa parte aqui Para não enrolar tanto Fiquem de olho lá embaixo Vai dar o código D6 E vai bipar Bipo algo em torno de 5 a 6 vezes E travou no código D6 Igual eu falei para vocês Agora eu vou fazer aqui a instalação das outras duas Para poder finalizar Essa etapa aqui dos testes para vocês E voalá pessoal Está aí a imagem do monitor Vou entrar aqui na área de trabalho Que vocês vão ver aí Está funcionando perfeitamente Agora a gente vai trocar Para a 2060 para finalizar aqui o vídeo Para mostrar para vocês também Que está funcionando perfeitamente Eu não sei se vocês pegaram o foco Que eu queria mostrar para vocês O foco é testar aqui Placa da NVIDIA e da AMD Mostrando que os meus PCs não tem defeito Só tem fonte boa aqui Tanto no setup de bancada E também no setup que eu utilizo aqui Como principal também Agora eu vou substituir aqui para a 2060 Para a gente finalizar aqui os testes E vocês vão observar novamente 2060 aqui na máquina Não vai bipar Não vai acontecer nenhum erro E vocês vão ver aqui Que vai gerar a imagem perfeitamente E é isso aí pessoal Gerou aqui a imagem também perfeitamente Vamos entrar aqui na área de trabalho Para nós finalizar Então é basicamente isso aí Os testes que eu queria mostrar para vocês Sobre a 3070 em específico Que está com defeito aí E agora a gente vai ter que ver O que a gente pode fazer Para poder mandar de volta No caso eu já estou negociando com o vendedor Então agora fiquem com as conclusões Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Apesar que eu não queria trazer um vídeo assim para vocês Eu queria trazer o vídeo testando a 3070 Em vários games Mas infelizmente sempre tem uma primeira vez No meu caso é a primeira vez Que eu recebo um produto desse valor Com defeito No caso de placa de vídeo Aí é o seguinte pessoal Eu estava conversando aqui com o vendedor Antes de gravar esse vídeo Conversei com ele Troquei ideia com ele Expliquei os motivos Falei que ia gravar um vídeo no canal Obviamente que eu não quero Denegrir a marca, a loja Porque a loja é boa Tem ótimas avaliações Mas infelizmente eu fui azarado né Uma coisa também que eles precisam Se atentar bastante É em testar as placas de vídeo Onde enviar Então eu acho que seria mais interessante A loja testar tudo E enviar o negócio funcionando Porque dá um puta trabalho Mandar de volta e etc Conversando aqui com ele Mandei o vídeo para ele aqui Testando a placa Que a placa não funcionou E ele me respondeu pessoal Ele me respondeu da seguinte forma Eu peguei esse comentário aqui E traduzi para vocês Recebemos sua pergunta Não se preocupe A nossa marca MLSE oferece duas soluções A primeira solução Ficar com o produto Vai consertá-lo E eu te pago pelo conserto É a segunda opção Você devolve o produto E nós reembolsamos E pagamos o frete O que eu vou fazer? Eu poderia muito bem Ficar com a placa Mandar uma assistência Boa Aqui tem uma por exemplo Assistência boa Mas o que eu vou fazer? Eu vou me arriscar Vou mandar de volta Porque como essa marca Dá dois anos de garantia Na teoria Tem essa possibilidade De eu mandar de volta E ele pagar o frete Para mim e me reembolsar Eu até conversando aqui Com ele Falando para ele Não, eu vou te mandar de volta Mas você poderia me mandar Outra RTX 3070 Porque eu não tenho nada Contra a marca Poderia me mandar Esse modelinho Triple Fan Até porque eu paguei Mais caro na Dual Fan Porque eu comprei Quando estava um pouco mais caro Agora a Triple Fan Está mais brata Do que a Dual Fan Então ele poderia muito bem Me mandar essa placa aqui Vou me arriscar Para trazer esse conteúdo Para vocês E assim a gente vai atualizando Vai mostrando para vocês O que está acontecendo Com o envio e etc Quem sabe também Ele não me envie Essa versão de Triple Fan Que está no preço Bem mais baixo Do preço Dual Fan Que eu comprei Eu paguei R$2.200 Sendo que essa aqui Agora está R$2.200 De diferença Então pessoal É basicamente isso daí Eu espero que vocês Tenham gostado aqui desse vídeo Qualquer dúvida Comente nos comentários Que eu estarei respondendo O mais breve possível Então é isso aí pessoal Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa aquele like Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Então fique com Deus Falou Fui E até a próxima Pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí